Estrela da comédia no Brasil, estamos aqui com o Fábio Porchat, que está em Portugal a fazer um documentário que prova que Saramago era realidade brasileira e que odiava portugueses. Mentira, mentira. Vai ser uma série ótima, uma grande homenagem, com um olhar novo, que é o teu, porque é um olhar de fora e que vai estrear muito em breve na RTP. E a verdade é que o Fábio anda de norte a sul do país, em sítios onde eu próprio nunca fui, onde muitos portugueses não foram. Este homem está exausto por isso. Fábio, o que é que tu queres beber antes de mais? O que você tem? Vinho branco? Vinho branco, é isso. Portanto, alguém, por favor, um copo de vinho branco para este homem, ele merece. É o que eu faço. Eu viajo, eu como e eu bebo. Eu como e eu bebo. Estás no sítio certo, Portugal. Não há melhor sítio para fazer isso. É uma loucura. Muito obrigado. Tens comido e bebido bem em Portugal. Mas é uma loucura, até porque como eu viajo para muitas cidades, então eu viajei, sei lá, para 40 lugares em 15 dias, todo lugar tem, você precisa comer a bochecha de porco de vinho branco, que é a melhor bochecha de porco. Já até aconteceu a almoçar as duas vezes no mesmo dia? Sim, sim. Aconteceu isso algumas vezes, os doces, doces. Não, mas os pastéis de tentúgal são especiais, você tem que comer. Aí eu como, aí conta lá, mas você já comeu as queijadinhas do convento? Vai, mais uma. E aí quando vê, tudo é muito especial, tudo é muito bom realmente. É verdade. Tem que se esforçar muito. Para comer mal em Portugal, você tem que conhecer o lugar. Você tem que ir atrás. Hoje eu queria comer mal. Você é um sítio onde se come muito mal. Aí mesmo assim ainda há um prato que se come bem. Não, tem que ir no prato ruim mesmo. Então é uma loucura. Eu bebo. Ó, um brinde. Ah, essa, a Sara Mago. Eu só bebo e como por acaso o trabalho. Fábio, eu sei que tu és um homem ocupado. Tens o teu tempo muito contado. Andas a viajar muito. E eu sei que as rodagens podem ser muito cansativas. E, enfim, quem sabe tens saudades de casa, queres mandar notícias para casa. E no fundo, para retribuir um pouco do serviço público que tu estás a fazer aqui em Portugal, eu vou também fazer serviço público para ti. E tenho aqui alguns postais. É uma coisa que as pessoas já não fazem, que é enviar postais para casa. Que bonito. Não é? Eu achei bonito. E tenho aqui alguns postais bem bonitos. e vamos começar, sei lá, por exemplo, este é um ótimo postal, tem um urso, para escrever ao Pai Natal, Papai Noel. Perfeito. Eu escrevo, eu escrevo, só preciso editar, não quero cancela o Fábio Pachá. Ah, mesmo? Então, anda. Querido Papai Noel. Sim. Querido Papai Noel. Portou bem este ano? Sim, me portei bem, muito bem, me portei muito bem este ano. Portei-me bem este ano. Portanto, mereço um novo presidente. Mereço um novo presidente. Quer um beijo, um abraço, um abraço, um... É a tua conta, para fazer o depósito. Muito bem. Se ele conseguir... Fábio. Fábio. Perfeito. Pronto, este já está. Depois tenho que ir aos Correios. Ahá, um típico softcore balnear. Isto é muito típico de Portugal. Não sei se no Brasil também vocês têm este hábito de... Isto é no dia-a-dia do Brasil. É? Isto eu chamo de uma terça-feira. Ok. É para os teus pais. Ah, claro. Sim, claro. Imagina. O nome dos teus pais? Eu vou colocar... Quer dizer, papai e mamãe? Aqui são separados, vai ser mais chato. Coloca só Isabela. Vamos para a minha mãe. Ok, ok. Isabela. Isabela. Sim. Tudo correu muito bem em Portugal. Tudo correu bem em Portugal. Talvez não me reconheças quando voltar. Talvez não me reconheças. Tenho um irmão gêmeo. Escrevo super rápido. Tenho um irmão gêmeo. Grudado aqui no Ninho do Teixe. Chamado Vinho Tinto. Estou dois. Como é que você se despede da sua mãe? Te amo. Beijos. Seus filhos. Como é que ela te chama, Fábio? De Fabinho, porque meu pai é Fábio. Então eu sou Fabinho. Não dava para ver outro Fábio Júnior, né? Não. Não dá. Ah, esse... Também outro clássico. Os burros são um animal que aparecem muito nos portais em Portugal. Perfeito. Ninguém sabe porquê. É mesmo. Essa carta é para o... Esse postal é para o Fábio com 15 anos. Ah, para mim? Fábio. Só assim, Fábio? Não é o seu merda? Fábio. Faça exercícios físicos regularmente. Físicos? Regularmente. Não coma que nem um esfomeado. Respire e faça mais exercícios. Um beijo, um abraço. Eu diria... Será que é um abraço? Nossa, não sei se eu me abraçaria com 15 anos. Como é que você era com 15 anos? Bastante nerd, bastante imbecil. Era... Eu tinha... Pô, eu sempre fui muito pastel. Muito bobão. Eu beijei tarde, eu transei tarde. Eu nunca fui descolado. Ok. Então, com 15 eu era um idiota. Então, você é um idiota. É bom que eu saiba com 15 anos. Fábio. Fábio. Muito bem. Ótimo. Três. Já está. Agora... Ah, gosto muito deste. Este diz assim... Mágico é tudo o que fazes. Este é para o presidente do Brasil. É, que lindo. É mesmo? Sim, sim. Então, eu não sei se ele consegue ler. É difícil. Então, se quer um desenho? Um desenho. Que desenho podemos fazer? Podemos fazer um desenho para ele. Como é que vai ser? Eu sou muito boa a desenhar. Você é boa a desenhar? Sim, sim, sim. Desenhe, então, assim... Como é que desenha este aqui? Ok. Tá difícil, não? Ok. Vai lá. Orelhas. Ok. Com óculos ou sem? Não, sem óculos. Claro. Ele fica com cara de mais inteligente. Isso. Uhum. É... Está meio desproporcional, mas... Não tem importância, ele vai entender. Ele vai olhar e vai falar, Ih, um autorretrato. Já está. Perfeito. Olha só. Que beleza, hein? Até ficou bem. Acho que vai perceber, não é? Acho que vai entender. Acho que vai entender. Já está. Para o Bolsonaro. Sim, senhora. Aqui já está. Ah, muito bem. Postal de Lisboa. Hum, posso ser nutricionista? Como é que vai ser? Falhei. Falhei miseravelmente. Falhei miseravelmente. Escrevi muito grande. Não cabe mais nada. Ela vai entender. Ok. Fábio. Fábio. Muito bem. Ah, essa é lindo. É muito querido. Tem um bebê que diz, Nasceu o vosso menino. Esse postal é para a Nathalie. Ah, que amor. Não sei. Meu amor. Aí é meu amor. Você vê diferente o tratamento. Como é que você chama a Nathalie? Além do meu amor. Tem assim um... Meu amor. Um dignitivo. Ah, a gente fala uma língua muito nossa. É. É. Falamos um tipo de voz. Bem irritante. Bem estranho. A gente fala palavras estranhas. Como é que eu vou dizer aqui? É... A gente usa... A gente não fala u, a gente fala ó. Então a gente fala... Ah, é... Como é que eu vou falar? Tenho que imaginar falando para ela. Faz com que eu sou a Nathalie. Fábio, eu sei que é mais vinho. Então, em vez de vinho, a gente fala vinho. Quer um vinho? A gente fala assim, esse tipo de língua. Tipo de... De caramba. Resulta para vocês? Muito. Isso é que interessa. Então é pronto. Isso é que interessa. Então coloca meu amor. Meu amor. É... Ah, melhor. Chego domingo, oito da manhã em casa. Aviso é o rapaz para sair mais cedo. Que é a gente não se surpreender, né? Porque é chato isso. Às vezes você chega em casa e atrapalha uma relação que... Nathalie, foi um amor em que você estava cá. Fazia o seu trabalho de Instagram para você. Fez os meus recebidos. Exatamente. É ótimo. Isso que é parceria. Isso que é parceria. Não larga Nathalie nunca. Coimbra. Por tal banal, não sei se de Coimbra quer mandar para alguém. Coimbra foi uma delícia. Você não conhecia Coimbra. Amém Coimbra. Podemos mandar. Deixa eu pensar para quem que a gente manda. É... Judite. 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 Escreve os três Judite aí. Judite. 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 É que eu não posso falar agora o que eu quero falar para ela. Pode falar. Temos bolinha. Pode falar o que você quiser. Não fode comigo, Judite. Nunca. Judite. Boa. Eu posso escrever para o Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Perfeito. Para o Porta dos Fundos. Venham ao Portugal imediatamente. Imediatamente. Aqui. O clima é diferente do do Brasil. Coloca assim. Tô a gostar de... Diferente do Brasil. As pessoas ainda são pessoas. Deixo no ar. Lindo. E aqui é esse. O último. Saramago. Para o Saramago. Não é? Tudo bem. Querido José. José mesmo. Assim. Já tá assim... Eu tô íntimo. Tocatulá. É, exato. O que é que fala? Tocatulá? Ah, não sabias essa expressão? Ai, que bonitinho. Tocatulá é quando já estás íntimo. Já tá assim, assim. Tocatulá. Tocatulá. Amei tocatulá. Qual é a vossa expressão para isso? É assim, assim. Então vá. José. José. Íntimo, íntimo. Era só Zé. Zézinho. Ainda não estás aí? Não, Zézinho ainda não. Então vá. José. José. Já peço desculpas pelo que estou a fazer. Hum? Porém, te agradeço imenso por ter percorrido esses lugares. Em Amarante, deixou uma dívida no bar. Dois mil escudos. Paguei. De nada. Pronto, perfeito. Espetacular. Que maravilha. Mandamos os postais. Todos. Agora tenho que ir a correr antes que o rei feche. Obrigada, Fábio. Imagina, vai lá. Obrigado. Deixa eu até botar esse vinho aqui para a gente não desperdiçar. Beleza.